Forasteiro, proprietário Rodin, sem a gaiola de aço, valendo! Forasteiro, proprietário Rodin, sem a gaiola de aço, valendo! Forasteiro, proprietário Rodin, sem a gaiola de aço, valendo! Forasteiro, proprietário Rodin, sem a gaiola de aço, valendo! Forasteiro, proprietário Rodin, sem a gaiola de aço, valendo! Forasteiro, proprietário Rodin, sem a gaiola de aço, valendo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí